A Pajé Basque, associação de pais guarulhense esportiva de basquete, treina forte para o campeonato paulista feminino e masculino e também se prepara para representar a cidade nos jogos regionais. A associação investe nas categorias de base desde 1993 e agora vem colhendo os frutos. No currículo da equipe feminina de basquete sub-17 da Pajé Basque, o tetracampeonato paulista. Este ano, a Pajé Basque Guarulhos está na disputa do campeonato paulista feminino com as equipes sub-17 e sub-19. Os treinos são de segunda a sábado, quatro horas ao dia. A gente está tentando chegar com as duas equipes nas finais. Essa é a nossa grande meta porque é o primeiro ano dessas meninas disputando nessa categoria. Então a gente prepara uma equipe sempre jovem porque, por exemplo, sub-17 é 16 e 17 anos. Então as meninas do 15 que estão vindo para o 16 é o primeiro ano que está participando. Então é uma grande preparação. Então se a gente chegar nas finais já é um belo trabalho para o ano seguinte porque o ano seguinte a mesma equipe joga. Então a gente faz sempre isso, tanto no 19 como no 17, está sendo assim. Então elas têm dois anos de preparação para a gente trazer bons resultados. O time vem com equipes fortes formadas nas categorias de base. Um dos destaques é a pivô Sara Rodrigues que começou a treinar aos oito anos. Ela foi campeã sul-americana pela seleção brasileira sub-15 em 2014. Aos 16 anos de idade já está acertando sua ida para a Universidade de Oklahoma State nos Estados Unidos ainda este ano. Primeiro eu preciso focar nos meus estudos, que é o primeiro passo. Aí depois eu já estou treinando, me preparando. Mas primeiro eu preciso focar nos estudos para depois pensar em ensinar o basquete. E é realização de um sonho. Sempre sonhei jogar fora. Então para mim está se tornando realidade. Ela está abrindo portas para outras meninas também. Não é só a Sara. A gente fica feliz por todas. Porque eles já viram as nossas jogadoras, se interessaram. Tem meninas que são muito jovens, ainda não podem estar indo. Então enquanto a gente puder fazer o nosso trabalho aqui e poder divulgar e poder abrir essas portas para essas meninas, eu acho que é importantíssimo. E com mais, elas estão indo sempre com o contrato com a Paje Basque. Quando retornarem, se aqui na cidade a gente tiver equipe adulta, elas estarão aqui conosco de volta. Então isso já é um grande prêmio. A equipe também conta com as gêmeas Maís e Maiara, de 16 anos. Agora elas jogam como alas pivôs nas categorias Sub-17 e Sub-19. E foram destaques no Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado. Na categoria Sub-19 a gente começou jogando com elas. É o segundo ano que a gente joga nessa categoria. E jogando em 19 sempre foi uma categoria mais forte. Então a gente, na nossa categoria Sub-17, a gente sempre acabou se destacando por isso. Porque a gente começou no 19. Jogar junto, por ser gêmeas e ser irmãs, é uma conexão muito grande, até dentro de quadro. Então é muito bom jogar junto. Sim, com certeza. Tem sintonia e isso ajuda bastante. A APAGEBASC disputa o Campeonato Paulista com as equipes masculinas Sub-12 e Sub-14. No segundo semestre deste ano, tanto o masculino quanto o feminino do APAGEBASC vão representar Guarulhos pela primeira vez nos Jogos Regionais no Basquete Sub-22, com as atuais equipes Sub-19. Esses meninos têm muitos pontos positivos, ganharam muitas medalhas, muito troféu. A gente foi campeão várias vezes. São crianças, são meninos jovens, né? Mas que a gente pretende fazer, montar e mostrar que eles são capazes de jogar aqui e representar Guarulhos, né? Então eles estão muito felizes com isso. Isso é uma oportunidade única. E é só mostrando o trabalho mesmo para a gente saber o que vai acontecer, né? Obrigado.